E na rodovia que liga a BR-365 à cidade de Indianópolis, um adolescente de 15 anos morreu ao tentar ultrapassar um caminhão. O adolescente estava pilotando uma motocicleta e ao fazer a ultrapassagem bateu de frente com outro caminhão. Ele morreu na hora. Os pais do adolescente precisaram ser internados quando receberam a notícia da morte do filho.